Equipa Borsal saia campeão e a Jogo Comunitário Juventude de Capnebê realiza-se a suco raifu post-administrativo maliana, município Bobonaro. Evento ne realiza-se a âmbito comemoração, loram consulta popular 30 de agosto, Badala Ruanulo Res, em Ida, Iratinane. Equipa Borsal, sucesso saia-nesa campeão, a fã em Manan FC Legendaris, o score 6 a 0 e a final, ne be realiza-se a terça-feira. Presidente e autoridade do município Bobonaro, Zeferino Soares dos Santos, liu-ru-si-discurso, agradece-se-se a equipa ne be sai primeiro lugar. Maibê-ru-su-mos, baiquipa ne be lá com, labeletristi no prepara-an, na fatimba evento, turma-i. Jogos sempre iha Manan, iha Lacon. Nem be ideal Manan, iha Lacone, las catacnias jogalatene. Maibê, às vezes, tamo fator celu, fator... Nem be, às vezes, la bela ajuda ita, então, ita se dá oportunidade a ditamanan. Mas que nuné, tem que preparar a na fatim, ato tempo siira ou em mai, ita bela Manan, iha evento jogo siira nesane. Semfisuku Raifun, posto administrativo maliana. Domingos, Salvador Moss, encoraja jovem siira, ato prepara-an, mas que la consegue Manan, iha evento tinane. Hanesan autoridade, ato apelo a club siira nesane, ala actudade durante o oran, ruang nonu resi, sucesu, tambenem, iha une intervenção, iha, de oito de Agustá, watetan esane, karige eventu dene, semak lakon, semak monam, imi lakon hotu, imi menang menang hotu. Premio Bamanan Naisira, iha eventu ne, 1º lugar, simutasa, osan dolares lima nulu amerikano, no karau vaca ida. 2º lugar, simutasa, no osan dolares atus rua. 3º lugar, osan dolares atus ida. No 4º lugar, hetan osan dolares lima nulu. Enquanto eventu ne, organiza russi joventude suku raifun, nebe compete russi equipa ruang nonu resi nualu. Russi Bobonaru, Humberto dos Santos, reportagen desportivas. GERMANENT DEL